Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o core training. Para o core training vamos precisar só do puxante. Vamos ter 3 blocos com 3 exercícios, vamos repetir 3 vezes cada bloco sem intervalo. Vamos lá, primeiro exercício do primeiro bloco, que é o alpinista. Apoiou as mãos no chão, tronco e quadril alinhado, vai flexionar o quadril, mantendo o joelho flexionado, trazendo o joelho até próximo do peito, alternando os lados o mais rápido que conseguir. durante 40 segundos. Segundo exercício, vai posicionar aqui, vai descer o tronco, desce o tronco, apoiou as mãos no chão, vai avançando até chegar na posição da prancha. Chegou na posição da prancha, voltou até onde a flexibilidade permitir, avançou, posição da prancha, estabilizou, voltou. Durante 40 segundos. Na descida, quem não conseguir, não tiver uma flexibilidade muito boa, flexiona um pouquinho o joelho, encosta a mão no chão, avança um pouco e vai indo. Terceiro exercício é a abdominal curta. Então, deitou, cruzou os braços sobre o peitoral, vai fazer uma pequena flexão de tronco. Então, selecionou e volto. Subiu e desceu. durante 30 segundos. Repete o bloco 3 vezes, sem intervalo. Vamos lá? Alpinista, 40 segundos. Preparou? Valendo? Bora! Forçar. Tomou? 10 segundos. E aí? Bora! Preparou? Valendo! Vamos! Desceu. Apoio a mão no chão. Vai avançando. Posição da prancha. Voltou. Até onde a flexibilidade permitir. Repete. Bora! Avançou. Voltou. 10 segundos. Vamos! Mais uma. Bora! Sobe devagar. Abdominal curta. Preparou. Valendo. Bora! 30 segundos. Vamos! Forçar. aí. Bora! Alpinista. 40 segundos. Preparou. Valendo! Bora! Vamos forçar. Vamos forçar. 10 segundos. Vamos forçar. Aí. Agora a preencha com alongamento. Preparou. Valendo. Bora. Desceu. Avançou. Voltou. Bora. Avançou. Voltou. Vamos. Avançou. Mais uma. Bora. Voltou. Sobe devagar. Abdominal curta. 30 segundos. Preparou. Valendo. Bora. Força. 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 Tomou. Força. Força. 40 segundos, preparou, bora, valendo, vamos, força, força, aí, porra a prancha com alongamento, 40 segundos Preparou Valendo Vamos Bora, avançou Voltou Avançou Voltou Mais uma Avançou Voltou Aí sobe devagar Abdominal curta Preparou Valendo Vamos Vamos Bora Primeiro bloco Finalizado Agora vamos para O segundo bloco Primeiro exercício É a prancha De três apoios Dinâmica Então, cotovelos Apoiados no chão Braço Braço aqui mantém Na linha do ombro Tronco e quadril Alinhado Vai Elevar uma perna Elevou Voltou Eleva outra Voltou Eleva outra Repete o movimento Alternadamente Durante 40 segundos Segundo exercício Abdominal Oblíquo Encostando o joelho E cotovelo Então, vai fazer o movimento Sempre contra a lateral Então, eu vou subir o tronco E trazer a perna ao mesmo tempo Sobe o tronco Traz a perna Sempre fazendo o movimento Contra a lateral Rotacionou o tronco Fazendo o cotovelo Encostar no joelho Voltou Repete do outro lado Alternadamente Durante 40 segundos Terceiro exercício É o abdominal Remador Então, deitou Estende os braços E as pernas Vai Subir o tronco E trazer as duas pernas Junto ao tronco Tronco subiu Trouxe as pernas Sem encostar no chão Voltou Estendeu Agrupou Estendeu E agrupou Repete o movimento Durante 40 segundos Repete o bloco Três vezes Sem intervalo Vamos lá Prancha Três apoios Dinâmica 40 segundos Preparou Valendo Bora Forçar Forçar Vamos Vamos Aí Abdominal Oblico Joelho Cotovelo Preparou Valendo Vamos 10 segundos Aê. Bora. Abdominal remador. 40 segundos. Preparou. Valendo. Vamos, força. Bora. Aê. Bora. Prancha frontal. Três apoios. Dinâmica. 40 segundos. Preparou. Valendo. Vamos. 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 Força. Força. Vamos. Aê. Bora. Abdominal. Oblico. Vamos. Preparou. Valendo. Bora. Força. 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 Abdominal remador. Preparou. Valendo. Bora. Bora. Vamos. Força. Bora. 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 Aê Bora Última rodada do segundo bloco Prancha 3 Apoio dinâmica Preparou Valendo Bora Vamos 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 Forçar Aí Bora Abdominal Oblíquo Preparou Valendo Vamos 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 Forçar 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 Vamos Vamos Aí Bora Último exercício Do segundo bloco Abdominal E maduro Preparou Valendo Vamos 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 Ora Ora Segundo bloco Segundo bloco Finalizado Agora vamos para Terceiro e último bloco Primeiro exercício Primeiro exercício É a prancha Aranha Com Alongamento Então Apoio aqui As mãos no chão Tronco e quadril alinhado Vai trazer uma perna Até próximo aqui Da lateral da mão Alongou aqui na frente Voltou Alongou aqui atrás Repete o movimento do outro lado Avançou Alongou Voltou Alongou Durante Durante 40 segundos Segundo exercício Abdominal completa Com mobilidade quadril Então Deitou Cruza os braços Sobre o peitoral Vai Subir o tronco Utilizando a força do abdômen Subiu Parou aqui em cima Vai descer os joelhos Para a lateral Então Desceu Tenta manter aqui sempre O tronco aqui Em direção Para a frente Então desceu Desce até onde a flexibilidade Permitir Para um lado Voltou Para o meio Repete Do outro lado Voltou Para o meio Desce devagar Repete o movimento Subiu Desceu Para um lado Volta Para o meio Desce Para o outro Volta Para o meio E desce Devagar Durante 40 segundos Terceiro exercício É o Cats and Dog Então posição de 4 após Vai Puxar o ar Envergar a coluna Lá pra cima Pronto Puxou Solta o ar Enverga a coluna Lá pra baixo Olha lá pra cima Sente alongar bem Repete o movimento Puxou o ar Alongou Soltou o ar Alongou Durante 40 segundos Repete 3 vezes Sem intervalo Vamos lá Prancha aranha Com alongamento Preparou Valendo Bora Vamos Vamos Força Vamos 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 Aí Agora Abdominal Completa Com mobilidade Quadril 40 segundos Vamos Preparou Valendo Bora Vamos Força. Aí. Cat and Dog. 40 segundos. Preparou? Valendo. Bora. Vamos. 10 segundos. Aí. Prancha-aranha com alongamento. Preparou? Valendo. Bora. Força. Aí. Abdominal completa com mobilidade quadril. Preparou. Valendo, bora. Bora. Força. Vamos. Aí, bora. Quero dizer, 40 segundos. Preparou. Valendo, bora. Vamos. Vamos. Aí, bora. Última rodada. Prancha aranha com alongamento. Preparou. Valendo, bora. Vamos. Aí. Bora. Abdominal completa com mobilidade quadril. Preparou. Valendo, bora. Força. Força. Bora. Vamos. Vamos. Para finalizar. Cat and dog. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Força. Vamos. Força. Aí Isso aí pessoal Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu E até o próximo treino